MC Canarinho ZS E aí rapaziada, vamos junto novamente no programa do Jacaré E aí DJ Warrison De camarão, capitiva, R6 e de corola O bonde é o mais falado, é o bonde das mina gostosa É o canarinho que tá lançando, escuta, reflita Vou deixando logo o salvo, que é pro bonde das bandidas Que bate pro litoral, com as casas reservadas E fecha os camarões, só cola a mina treinada Coloca o chantão na mesa, o uísque e o redbull O iga fina aqui do baile, ela já tá sussurra Sabe isso que é DJ Warrison? Vai balançar o bumbum, vai balançar o bumbum Quero ver tu balançar, em cima da R1 Vai balançar o bumbum, vai balançar Eu quero ver tu balançar, em cima da R1 De camarão, capitiva, as novinha quer andar Quando eu passo de nada, ela começa a olhar Vira e mexe essas novinha, comigo ela quer queitar Quando eu sou um cara fiel, eu nem começo a olhar Sabe isso que é DJ Warrison? Vai balançar o bumbum, vai, vai balançar o bumbum Quero ver tu balançar, em cima da R1 Vai, vai balançar o bumbum, vai balançar Eu quero ver tu balançar, em cima da R1 Tamo junto, programa de jacaré Tamo junto, MC Canarinho GS E aí, meu velho, tranquilão? Tranquilo E aí, fazendo muitos shows por aí, Canarinho? Graças a Deus, sim Mas também dá pra perceber, né? Dá uma olhada aqui O cara tá ganhando dinheiro, né, Priscila? Olha só o peso do cordão, viu, Diogo? É que é pesado, rapaz, que eu posso vender tudo que eu tenho lá de coisa Não vai pagar esse cordão É o meu salário aqui do programa de jacaré É, eu tô pensando como é que faz pra chegar lá Canarinho, você é da onde? Zona Sul? Zona Sul Zona Sul de que região você é? Jardim Veracruz, perto do Capão Redon Jardim? Veracruz Jardim Veracruz Zona Sul de São Paulo, um grande abraço pro pessoal aí Que curte bastante o nosso programa Zona Super de São Paulo, né? Ô, Canarinho E essa música já tá na internet pra galera curtir? Já, já tá no YouTube, tá fluindo bem ela Dando vários acessos, graças a Deus A galera encontra você como nas redes sociais? MC Canarinhos DS Só curtir lá a página lá E adicionar lá também se quiser E pra ligar pra você, Canarinho? O número eu esqueci, mas vai tá na descrição do vídeo aí Não, então tá bom Vai tá no nosso GC, viu? É... Canarinho Faz o seguinte, manda o nosso alô pra rapaziada lá da Zona Sul Não é esse aqui que você anotou na mão, não, né? É esse aí o número? Então, mas aí você esqueceu que tava anotado na mão? Aí esqueceu que fez uma colinha? Esqueci, esqueci Ei, Canarinho, quer falar? Fala aí, pode falar Então, o número é 959-56-2263 Falar com o Rodrigo, empresário Beleza Vai na fé, viu, Canarinho? Leva o nosso abraço lá pra galera da Zona Sul É nóis Valeu, Diogo Santos Vamos juntos E aí, Canarinho Felizinho, Canarinho